oi pessoal tudo bem pessoal quero dizer que vou ficar mais de dois meses sem postar vídeo ou três ou quatro meses porque eu levei dois strike do youtube por não faz falta porque termina que ele monetiza de novo e eu já perco meu canal na hora mas não se preocupe pessoal não enfim eu criei outro canal que eu já to com 753 inscritos se chama rwanda ea se você não sabe porque eu coloquei rwanda ea além de canal rwanda gameplay é porque d a d quer dizer dublagem e a quer dizer animação entendeu eu só vou postar algumas animações de sonic talvez algum dia se eu me girar talvez eu posto algumas coisas divertidas mas se você quer que eu continuo postando vídeo mesmo com esses dois strikes ainda de pé aqui no canal comenta ai nos comentários ta bom e e não quero dizer que é o fim pessoal eu só quero esperar esses strikes se esperar beleza mais uma coisa o primeiro strike que eu levei em janeiro vai se esperar dia 5 de abril e o segundo strike vai se esperar talvez dia 5 de maio que eu levei aqui em fevereiro então pessoal tchau tchau